Música Carlos Cabral do PSB foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2010. Nas eleições de 2014, candidatou-se a reeleição pelo PT e em 2022 pelo PSB. É natural de Rio Verde, é formado em direito e foi eleito para o seu quarto mandato com quase 19 mil votos. Representa sua cidade natal, Rio Verde e o sudoeste goiano. É serventuário da justiça e defensor dos servidores públicos. Legenda Adriana Zanotto